Tentaram me parar, me fazer desistir Mas eu não vou negar a fé que há em mim Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus Porque eu não abro mão do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras queiram me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai, ó vem com teu poder Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Nada pode parar, o autor da vida Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras queiram me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai, ó vem com teu poder Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz Nada pode parar, o autor da vida Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé e tem um Deus que estende a mão Pra me levantar Sei em quem eu tenho grito E que é poderoso Pra me fazer além E essa é a hora Deus toca, renova, transforma Tenho vida em Deus Vida em Deus Tenho força em Deus Esperança em Deus Tenho tudo em Deus Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo a papai, ó vem com teu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar, o autor da vida Volta da vida Falta da vida Amém.